Olá, eu sou Rafaela Amorim, sou artista orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e esse vídeo aqui é mais uma videoaula da minha oficina de violino e viola. Bem, na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo da última videoaula, da videoaula 39, que é onde a gente parou no exercício 97. Então vamos pegar do 98 para frente, do método Essential Elements for Strings 2000, livro 1, exercício 98. Então a gente estava ali no conteúdo da aula, a matéria que a gente estava fazendo eram as notas da corda sol, que são as notas mais graves que a gente tem ali no violino, aqui no violino, e a corda sol é a terceira corda, é a segunda corda mais grave da viola e a nossa corda mais grave, então para os violinos essa aqui é a nota mais grave, sol é a nota mais grave. Vamos lá, vamos pegar a leitura do exercício 98 e aí a gente lê, toca duas vezes e segue para o próximo, tá bom? Então vamos ler o exercício 98. 98, G Major Scale. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Fibação, Sol, Fã, Dí, Ré, Fibação. Então esse exercício 98 é uma escala de sol maior Lembrando que escala é quando a gente toca uma nota gradativamente Depois a outra na ordem certa da ordem das notas Então a gente começou no sol da corda sol O ponto alto da escala é o sol, o dedo 3, a corda ré Depois a gente desce tudo de novo Lembrando que temos o fá sustenido quando a gente fala de sol maior Então agora vamos tocar duas vezes 1, 2, 3, 4 Mais uma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Boa! Vamos seguir para o próximo E aí o exercício próximo O próximo exercício é o exercício 99 Nesse exercício ele vai pedir para a gente tocar a nota ré Que seria aqui para os violinos a nossa segunda corda da mais grave para a mais aguda Sol, ré Essa segunda corda Em vez de a gente tocar a corda solta a gente fazer o quarto dedo Então onde for nota ré Nós vamos tocar com o dedo 4 apertado na corda sol Então vamos lá Ler 1, 2, 3, 4 Sol, lá, si, dó, ré Ré, do, si, lá, sol, sol Lá, sol, lá, si, dó, dó Ré, do, si, lá, sol Pausa, pausa Muito bem Então agora vamos tocar duas vezes aí o exercício 99 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora mais uma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pausa, pausa Muito bem Vamos lá Então agora está começando a dar uma complicadinha Porque vai misturar mais as notas aí da corda sol Mas tudo bem Vamos pegar agora o exercício 100 O exercício 100 ele vai começar a criar umas melodias diferentes com as notas da corda sol E aí a gente vai fazer o ré novamente com o quarto dedo Então a partir daí ele vai pedir para a gente fazer o ré Sempre com o quarto dedo nos próximos exercícios Então vamos lá Exercício sem leitura Vamos ler de novo porque é assim mais complicadinha 1, 2, 3, 4 Sol, si, sol, si, lá, lá Lá, do, lá, do, si, si Ré, si, ré, si, do, no Ré, do, si, lá, sol, sol Boa Então vamos tocar aí duas vezes Assim como lemos duas vezes Um, dois, três, quatro Mais uma Dois, três, quatro Muito bem E agora vamos para o exercício 101 E no exercício 101 E no exercício 101 vai complicar mais ainda Porque a gente vai adicionar aí colcheias Mas também vocês vão tirar de letra Vamos ler 101 1, 2, 3, 4 Sol, sol, ré, ré, mi, 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 ré Do, do, si, si, lá, lá, sol Ré, ré, do, do, si, 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 lá Ré, ré, do, 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 si, 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 lá Vou ler mais uma vez Porque essa também é mais difícil E vou lembrar vocês aí Se vocês quiserem ir lendo E fazendo o dedilhado no violino Que alguns rés ele vai dizer Que é quarto dedo Outros rés quando ele não fala nada Ou colocar o zerinho em cima É corda solta mesmo, tá bom? Vamos lá 1, 2, 3, 4 Sol, sol, ré, ré, mi, 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 ré Do, do, si, si, lá, lá, sol Ré, 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 do, 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 si, 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 lá Ré, 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 do, 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 si, 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 lá Ré, ré, lá, 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 sol Muito bem, vamos tocar então Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mais uma Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aê, muito bem Gente, espero que vocês tenham conseguido fazer Que vocês tenham gostado Na próxima aula Na próxima videoaula Damos continuidade aí A partir do exercício 102 Tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima Tchau